Programa Amigos do Mar, no navio Doca Bahia, multipropósito Bahia, ao meu lado o comandante. Comandante, o senhor foi buscar esse navio na França como imediato, foi isso? Foi isso, nós fomos, foi designado imediato do navio e em 2015, em setembro de 2015, fomos para a França, um grupo de 171 militares, para receber o então TCD Ciroco da Marinha Nacional Francesa. E esse navio foi incorporado à Marinha em dezembro de 2015 e incorporado à Armada em março de 2016. Agora eu assumi o comando em janeiro deste ano. A sensação de assumir um navio do qual você foi buscar é muito grande. Eu me sinto em casa, eu me sinto em casa, é o meu navio, então comandar por si só é o ápice da carreira de todo oficial de Marinha. E comandar o navio em que eu fui buscar é realmente indescritível. Emocional. O navio, eu queria, antes de tudo, parabenizar, porque ele está impecável, cheiroso e é um navio que dá gosto de entrar. Obrigado, a gente trata com muito carinho, a gente costuma dizer que o navio não é nosso, o navio é da sociedade brasileira. A gente está aqui tomando conta e é bom saber da sociedade brasileira que a gente está tomando conta bem do patrimônio que é de todos nós. Música Legenda Adriana Zanotto